Olá, Fabrício Vanessa aqui, tudo bem? Você provavelmente sabe que os pensamentos que você tem constantemente criam a sua realidade. Mas você sabia que, especialmente, os pensamentos que você tem à noite, pouco antes de dormir, eles são, vamos dizer assim, os que mais criam a sua realidade? Ou seja, aquilo que você pensa pouco antes de dormir, influencia diretamente a vida que você tem agora. Você sabia disso? Pode ser que sim, pode ser que não. Se não, eu vou te explicar aqui o porquê disso. E se sim, eu vou falar aqui pra você tipos de pensamento que você deve evitar a todo custo de ter, vamos dizer assim, a qualquer momento, mas especialmente pouco antes de dormir. O que eu vou falar aqui pra você é baseado neste livro aqui, olha, de Neville Goldart, Obras Reunidas. Esse livro aqui, ele tem vários, são várias palestras, vários livros aqui dentro, e entre eles tem um livro chamado O Sentimento é o Segredo. Os livros são pequenos, você pode ver que aqui são livros e palestras, mas o livro é relativamente pequeno. Você encontra facilmente, digita na internet aí, Obras Reunidas. Tem um outro livro também, O Despertar da Consciência, que também é uma reunião de livros do Neville Goldart. Então, o que eu vou falar aqui pra você é baseado nesse livro, tá? Eu vou falar algumas sentenças aqui, quatro sentenças especificamente, e depois conversar sobre isso com você pra ficar claro realmente o porquê que você deve evitar alguns tipos de pensamentos à noite, pouco antes de dormir, e que pensamentos são esses. Então, primeiro aqui, olha, aqui na página 36, diz o seguinte, olha, É no sono e na oração, um estado semelhante ao sono, que o homem entra no subconsciente pra fazer suas impressões e receber suas instruções. Nesses estados, o consciente e o subconsciente são unidos criativamente. O masculino e o feminino tornam-se uma só cara. Outra sentença aqui, diz o seguinte, O que quer que você tenha em sua consciência quando vai dormir, será a medida da sua expressão nos dois terços de vigília de sua vida na Terra. Ou seja, aqui só uma explicação rápida, né? A gente dorme em média em oito horas, então seria um terço do dia, os outros dois terços, quando a gente está consciente, é isso que ele quer dizer aqui. Uma outra sentença aqui, diz assim, olha, Uma vez adormecido, o homem não tem liberdade de escolha. Todo o seu sono é dominado por seu último conceito de si mesmo enquanto na vigília. E a última sentença aqui, que é a principal aqui relacionada ao título do vídeo, Nunca vá dormir sentindo-se desanimado ou insatisfeito. Nunca durma na consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, o vê como você acredita ser. E quer seja bom, mal ou indiferente, o subconsciente vai fielmente incorporar a sua crença. Então vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Bom, é possível que você já saiba disso, você já acompanha aqui o canal, ou outros canais semelhantes, que o que você vê em sua vida é o conteúdo do que está em sua mente subconsciente. Beleza. Mas como que isso entra? Como que as informações, vamos dizer assim, entram na sua mente subconsciente? Tem basicamente duas formas. Ela pode entrar de forma direta, através de emoção forte. Quando você tem uma emoção forte relacionada a algo, isso entra direto. E de formas subliminares, ou seja, de forma que o consciente não perceba. E aí nos subliminares tem outras formas. Então uma forma é essa forma direta. E outra forma é quando a mente consciente fica cheia de alguma coisa, de algum tipo de pensamento. Com o tempo isso, vamos dizer assim, desce para o subconsciente. Isso de descer e subir não é algo literal, obviamente, mas só para facilitar o entendimento aqui. Ou seja, se você pensa constantemente em alguma coisa, essa coisa vai para o subconsciente. Mas existe, vamos dizer assim, uma lacuna entre a mente consciente e subconsciente. Tudo, obviamente, de forma não literal, isso aqui que eu estou dizendo. Nós vamos imaginar que tem aqui mente consciente, embaixo do subconsciente, e tem uma coisa no meio aqui, um fator crítico, que faz com que isso nem tudo aquilo que você pensa entre no subconsciente. Então, especialmente o que você pensa, vamos dizer assim, durante o dia e tal, dificilmente isso vai descer para o subconsciente, especialmente se não tiver uma emoção envolvida. Só que o que explicou ali, durante a noite, antes de você dormir, especialmente no período de sonolência, antes de você entrar em sono profundo, é como se houvesse uma junção entre consciente e subconsciente. E quando acontece essa junção, aquilo que está, que você pensou antes de dormir, vai para o subconsciente. Deu para entender? Então, que tipo de pensamento que você deve evitar a todo custo pouco antes de dormir? Pensamento de fracasso, como eu falo aqui. Qualquer tipo de pensamento de fracasso. Ou seja, por exemplo, se você ficar pensando nos problemas, nas dívidas, nas contas atrasadas, no marido que largou, ou na falta de marido, ou de esposa, ou de namorado, ou na doença, qualquer coisa que dominar a sua mente, pouco antes de você dormir, você está imprimindo isso no seu subconsciente. Sim? Percebe realmente o quanto isso é poderoso, assim, para os dois lados, né? Para o lado positivo e para o lado negativo. Nesse caso aqui, eu quero mostrar para você para o lado negativo, para se porventura, ao dormir, você tem esse tipo de dificuldade, né? De ficar pensando coisas negativas. De alguma forma, de alguma forma, você tem que se livrar disso. E a forma, o como disso, né? Tem vários vídeos aqui que eu já falei, tem reprogramações que eu já disponibilizei aqui. A hora, antes de dormir, esses minutos, né? Antes de dormir, tem que ser sagrado, sabe? Não pode, você não pode, em hipótese alguma, brincar com isso. Então, por exemplo, aqui, olha, eu já falei aqui no vídeo passado sobre assistir jornal, né? Mas, especialmente, à noite, você assistir jornal é, sabe? Aquilo, a violência ou a crise e tal, aquilo vai ficar no seu subconsciente. Assistir filmes violentos, qualquer coisa negativa, especialmente à noite, especialmente à noite, próximo ali, à hora de dormir, é péssimo. É péssimo. Eu vou gravar mais pra frente um outro vídeo, falando sobre como que isso, essa informação, exatamente essa informação, trouxe um ganho gigantesco para o meu casamento, para o meu relacionamento com a minha esposa. É um assunto aí mais profundo, então eu vou deixar para um próximo vídeo. Mas leva muito a sério isso. Leva muito a sério isso que eu estou te falando. Preste muita atenção aos tipos de pensamento, de sentimentos que você tem pouco antes de dormir. Porque isso imprime no subconsciente, e aquilo que está no seu subconsciente é o que você vê no seu mundo. Por isso que as técnicas de reprogramação que eu uso, exatamente, uso de áudio subliminário especialmente, e uma das recomendações é usar pouco antes de dormir, e a pessoa pode até ouvir dormindo. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um link aqui, o primeiro link aqui da descrição, onde eu explico melhor como que esse processo funciona. E tanto nessa técnica que eu uso, como qualquer outra, é fazer, se você quiser reprogramar sua mente, se você quiser mudar padrões de pensamento, e os sentimentos negativos, fazer isso pouco antes de dormir é praticamente obrigatório. Porque depois, esse pensamento vai imprimir no seu subconsciente, durante a noite ali, o seu subconsciente que não dorme, vai continuar trabalhando, enfim, eu posso te falar com certeza, se eu pudesse dar um conselho para você, relacionado às mudanças que eu tive, é tenha pensamentos de prosperidade, de amor, de paz, de alegria, enfim. O máximo possível, mas especialmente antes de dormir. Tá certo? Era isso desse vídeo de hoje, se ele foi útil para você, dá aqui um like, deixa um comentário aqui também, falando o que você achou, que tipo de experiência você tem com isso, você já cuida aí dos seus pensamentos, especialmente antes de dormir, se não, que tipo de pensamento que você tem, deixa um comentário aqui, e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tá certo? É isso, um grande abraço, e até a próxima. Tchau.